Os marcos, é agora, olha o gol! Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. Eu não quero criticar ninguém no lance, mas naquele canto ali, acho que dava pra defender. Faltou um pouco de tempo de reação. E dá pra sentir a energia do banco daqui. A professora comemorou muito esse gol, que vai dando a vitória pra equipe. Embatê recebe! Quase! No travessão! Casemiro! Pretencioso, de longe! Mandou pro gol! Defendeu! Sensacional, parece inalcançável, o goleiro vai buscar! Só o carrinho na área, Caio! Arriscou demais, Vilani! Castro! E o time vem na ação ofensiva, buscando gol do empate no final. Que bola pra empatar! Gol! De quem não desiste no finalzinho, pra empatar o jogo! Tudo empatado no placar. E olha o sorriso estampado no rosto da treinadora. É!